Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Artur, hoje eu tô aqui de volta no mapa Estradas do Brasil Pra poder mostrar pra vocês a atualização 1.73 desse mapa Esse aqui é o mapa Estradas do Brasil, mapa que tem 24 cidades aí E nessa nova versão nós tivemos a adição de duas novas cidades nesse mapa No estado da Bahia, que foram as cidades de Itaberaba e Muco G, que é essa aqui Bom, esse mapa aqui ele tem como principais destaques ser extremamente leve e gratuito, tá? O vídeo que eu trouxe mostrando ele pra vocês aí na sua primeira versão, pra versão PC-17, né cara? Tá com quase 12 mil visualizações E hoje estou aqui de volta pra poder mostrar mais uma atualização dele Que eu tenho certeza que muita gente vai gostar E eu mesmo, cara, fiquei surpreendido, gostei muito mesmo da qualidade e também da otimização Que continua muito boa aqui nesse mapa Bom, então eu já começo aqui o vídeo mostrando pra vocês uma nova empresa que veio aqui na cidade de Argoin Que é a Zulu Fazendas Essa aqui, cara, é uma empresa muito legal Eu achei que assim, cara, você não vai encontrar nenhum trecho de fazenda mais bonito que esse Em mapinha gratuito para o Eretrack, mano Fiquei muito feliz com o resultado que ficou, cara Acho que muita gente vai gostar de jogar por aqui, olha só Começa por aqui nesse trecho de terra Já tem essa sentinha, cara, muito bonita também Olha que bacana, gente A vegetação, achei que tá bem moderada, né, cara Tem árvores aqui do lado Mas nada que tenha uma densidade tão grande, né, pra pesar tanto o jogo, né Não tem muita vegetação, né E aqui, ó, é todo um trechinho pra você poder rodar Então você pode continuar seguindo, olha só E é trecho de terra mesmo, fazenda E, mano, tá realmente muito bacana Achei bem feito Fazenda no estilo brasileiro mesmo, cara E não tá pesado Tá extremamente leve, cara Pro meu PC, né, que é um PC que antes dava conta do jogo sem problemas Hoje em dia já começou a pesar, cara Bastante aí Então esse aqui eu diria que é um mapa perfeito pro meu PC, cara Roda a 60 FPS, cravado, sem nenhum problema E aqui nós chegamos na Fazenda Zulu, né E olha só, aqui também tem outra estrada, né, cara Eu acho que aqui Eu não sei de onde ela sai, né, cara Mas deve dar pra passar com o caminhão também, ó Aqui, na verdade, aqui é outra fazenda, né, cara Outro local dentro dessa mesma fazenda, né Você pode tanto vir pra cá, quanto continuar e terminar a sua viagem, né, cara Nesse local aqui, tá Esses dois locais que eu mostrei pra vocês Fazem parte da mesma fazenda E tá aí, gente Essa aqui é a fazendinha que eu queria mostrar pra vocês Como principal, cara Que eu achei aqui nessa versão É, claro, aqui a gente teve também as duas novas cidades Que eu também vou mostrar pra vocês Mas o principal, na minha opinião, cara Que eu achei mais bonito, mais bem feito, mais bacana mesmo Foi essa fazenda aqui E daqui pra frente nós teremos aí o trecho de ligação Entre as cidades de Argoin e Itaberaba, se eu não me engano, né, cara Com o nome da próxima cidade aí Tem bastante trecho pra você poder rodar, ó Aqui mudou um pouquinho a questão da coloração, né, cara Mudou bastante isso aí Achei legal também E dá ali trecho pra você rodar, cara Tem bastante reta aí Pra você que curte fazer um top speed no caminhão, mano Você pode descer o pé no acelerador Que só vai voar abaixo aqui, filhão E passando pra cá Nós temos a cidade de Itaberaba Aqui temos já um posto Shell E um ponto forte desse mapa, cara Que ele consegue trazer uns postos de combustível Bem próximos da realidade aí, ó Dá pra perceber também, ó Que tem uma resolução interessante, né Claro que não vai ser tão alto, né Porque como eu falei pra vocês A ideia é ele ser mais leve também, né Mas você consegue perceber Que ele tem um bom foco Uma boa resolução E claro Isso também influencia muito A qualidade das texturas O anti-aliasing O dimensionamento No meu caso, eu jogo tudo no baixo Com 125% de dimensionamento, né, cara Então realmente Não tem como ele ficar com uma qualidade Realmente tão alta, né E tá aí, gente Foi basicamente isso Aqui na cidade de Itaberaba Temos também Mais uma rodoviária, né, cara Aqui Essa rodoviária Ela sempre é igual, né, cara Na maioria das cidades aí Saindo da cidade de Itaberaba Temos mais um trecho De estrada Pra você poder rodar Até a próxima cidade Olha que bonito também Que ficou essa texturização, mano Essa terra bem Vibrante, né, cara A cor aí O asfalto também, né Agora um modo já feito Pelo próprio criador aí, né, cara Do jogo original Muito bonito também Ó, pontezinha aqui também Olha que bonito que ficou, mano Tem um rio passando Muito legal As paisagens, né, cara Bem estilo da Bahia mesmo E tá aí, gente Chegamos aqui na cidade de Mako G E essa aqui é a cidade nova, né Que eu falei pra vocês Mais um posto BR Olha só Aquilo que eu falei pra vocês, ó Tem uma boa resolução também Dá pra chegar bem perto Aqui, não vai desfocar tanto E tá aí, gente Feito pra vocês Mais um vídeo De apresentação De atualização de mapa Espero que tenham gostado, cara Se você gostou Não esquece do like aí Já aproveita também Se inscreve no canal E ativa aí O sininho de notificações Pra você receber um aviso Sempre que eu postar Um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, rapaz Valeu pelo apoio de todo mundo Fui